Receita de bolo de cenoura fofinho e com casquinha de chocolate Ingredientes para o bolo 3 ovos 3 cenouras médias picadas 250 gramas 1 xícara de chá de óleo 2 xícaras de chá de açúcar 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 pitada de sal 1 colher de sopa de fermento químico em pó Ingredientes para a calda 1,5 xícara de chá de açúcar 1,5 xícara de chá de chocolate em pó 2 colheres de sopa de manteiga 1 xícara de chá de leite Modo de preparo do bolo Coloque no liquidificador os ovos, a cenoura picada, o óleo e o açúcar Bata tudo por cerca de 3 minutos Despeje essa mistura numa tigela Adicione a farinha de trigo, o fermento em pó e o sal Misture tudo com a ajuda de um batedor de arame, fouet, até que fique bem homogêneo Despeje dessa mistura numa forma untada e enfarinhada Modo de preparo da calda Numa panela, adicione o açúcar, o achocolatado em pó, a manteiga e o leite Leve ao fogo médio e mexa sem parar até que comece a ferver Depois que ferver, continue mexendo até que desgrude do fundo da panela Em seguida, desligue o fogo e espalhe essa calda por cima do bolo de cenoura Observação Não deixe a calda esfriar na panela, pois pode endurecer Aguarde esfriar e corte o bolo Sirva em seguida Quer receber essa receita junto com outras receitas grátis e completas? Clique no link abaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário Clique no link abaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário